Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade às palestras do simpósio. Eu sou o Daniel, ligante da Lipavete, e vou apresentar para vocês o salário do Leonardo Gonzalez, que irá ministrar a palestra de agora. O Leonardo Gonzalez é graduado em Ciência da Computação pela Fundação Educacional, município de Assis, e é pós-graduado em Engenharia de Software pela Universidade Metodista de Piracicaba. Trabalhou como especialista em tecnologia na IBM por 10 anos, e desde 2016 atua como engenheiro de software do Banco de Dados Uniprot do Instituto Europeu de Bioinformática em Cambridge, do Reino Unido. Muito obrigado ao Leonardo pela disponibilidade para a palestra, e lembrando que para todos que foram realizadas perguntas, foram fazer as perguntas, você deve sinalizar o chat com a hashtag AskBio. Legal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui apresentando para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E muito bem organizado o trabalho de vocês. Parabéns, viu? A salinha antes ali ajudou bastante. Muito obrigado, viu? Bom, vamos lá. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o banco de dados, a base de dados do Uniprot, na qual, como eles disseram, eu trabalho desde 2016, já fazem cinco anos que eu estou trabalhando com isso daí. E, desde então, tenho aprendido bastante sobre a parte de biologia, porque uma coisa que eu descobri é que, quando eu entrei no Uniprot, é que muitas coisas que eu aprendi no colegial de biologia eu tinha esquecido. Então, eu tive que meio que reaprender tudo de novo para poder trabalhar. Mas essa é a nossa área de tecnologia, né? A gente trabalha com o dado que vier. Antes desse trabalho, eu trabalhava com o sistema de segurança. Então, fazia página de login. Antes, trabalhei com o sistema de RH. Então, para todo novo projeto que eu trabalhei, você precisa aprender como funcionam os dados. E vamos trabalhar. Essa é a vida do engenheiro de software, né? E, graças a Deus, em 2016, eu entrei no Uniprot. E tenho o prazer de estar trabalhando isso daí. Porque é um projeto muito legal. Porque, além de você... No caso do Uniprot, ela é uma base de dados livre, aberta, para todo mundo usar. E é um prazer trabalhar numa coisa que o pessoal, os cientistas usam, descobrem novas coisas, usam o seu dado, usam o seu trabalho. Para novas pesquisas, para descobrir, por exemplo, algum dado sobre a vacina, sobre o coronavírus, né? Esses dois últimos anos, a gente teve esse exemplo do coronavírus. E, no ano passado, a gente trabalhou bastante, devido a isso. Para disponibilizar os dados mais atuais possíveis sobre a COVID, sobre todos esses detalhes. Então, realmente, é muito prazeroso trabalhar com isso daí. E, na verdade, você vê o resultado do seu trabalho na prática, que são essas pesquisas, esses estudos que são divulgados aí. Legal? Bom, então eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o Uniprot. Vamos começar, né? Só para a gente explicar o que eu vou contar para vocês, é que vou dar uma introdução sobre o Uniprot, o que é o Uniprot, né? Vou mostrar um pouquinho como fazer as pesquisas no Uniprot, para a gente buscar os dados que a gente precisa realmente. E vou mostrar, principalmente, para o pessoal de bioinformática, a parte de como que faz o acesso programático. E não sei se vocês sabem, a gente está desenvolvendo um novo site do Uniprot, que a gente pretende disponibilizar a versão beta no final de outubro. Então, eu quero mostrar isso para vocês. É uma coisa que nem está disponível ainda, mas eu quero mostrar para vocês, para vocês darem uma olhada na nova cara aí. E, sei lá, de o que acham. A partir de outubro já pode acessar, ajudar a gente a melhorar. E essa é a ideia, né? Sempre melhorando. Vamos lá. Bom, quem somos, né? Quem que trabalha no Uniprot? O Uniprot é um grupo de, basicamente, três empresas, né? Que é o CIB, que é o Suites Instituto de Bioinformatician, que fica lá na Suíça. O EBI, que fica aqui na Inglaterra, em Cambridge. E o PIR, que fica lá nos Estados Unidos. Que são esses três institutos que proveem informação para o Uniprot. Que trabalha diariamente aí para prover esses dados para o Uniprot. Então, a ideia é que o Uniprot é um recurso abrangente e de alta qualidade, porque tem profissionais, biólogos por trás, trabalhando diariamente para tentar prover a melhor informação para vocês. E ele é de nível de acesso, então, tudo gratuito. Inclusive, o novo código-fonte do Uniprot está disponível. Se você quiser olhar o código-fonte, está no GitHub. Você já consegue acessar, ver qual que é o código-fonte do novo Uniprot Website. Se quiser baixar, rodar os testes também, você consegue rodar. É bastante, é grande, mas acho que dá para dar uma olhadinha, se vocês tiverem interesse aí. Eu posso depois, eu não sei se eu, acho que eu passei o link aqui em algum lugar, mas eu posso passar o link para vocês depois, se vocês quiserem olhar o novo site do Uniprot. O código-fonte, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Bom, de onde vêm os dados que a gente usa no Uniprot? Porque esse é o principal informação. O que o Uniprot faz? O Uniprot, ele importa os dados de outras bases de dados. Você também consegue submeter os seus dados numa plataforma do Uniprot, também, sua proteína. Mas eu digo que 90%, 95% dos dados, eles vêm, vocês conseguem ver meu mouse, né? Eles vêm aqui, desse banco de dados, que é o International Nucleotide Sequence Database Consortium. Então, a gente importa os dados daqui, importa os dados de outra plataforma chamada Ensemble, e importa os dados também do PDB, que é a outra base de dados sobre proteínas, tá? Então, a ideia é aqui. Esses dados são importados para o Uniprot, aí a gente analisa esses dados, analisa essa sequência, a gente organiza esses dados de uma forma, e aí a gente faz meio que uma limpeza dos dados, né? Dá uma limpada nos dados, a gente linka, faz um link com diversos outros bancos de dados, então, atualmente, a gente faz essa conexão com... Acho que a gente tem na base de dados aproximadamente 170 outros bancos de dados, mas ativos mesmo, acho que tem uns 130 mais ou menos, entre 130 e 140, e os 30 que já são base de dados que não existem mais, mas a gente mantém o link, só para dizer de onde veio aquele dado, entendeu? Então, é um dado... A gente tenta integrá-lo com o máximo de outros aplicativos possíveis, né? Então, por exemplo, quando a gente recebe um dado, vamos dizer assim, como que funciona o Uniprot? O Uniprot, nesse ano, ele gera uma versão, a gente gera nova versão de dados a cada aproximadamente dois meses. Era um mês só, e a partir do ano passado, a gente, devido à enorme quantidade de dados, a gente passou a fazer essa versão a cada dois meses, para dar tempo de a gente analisar esses dados, melhorar esses dados, antes de disponibilizar para vocês, né? Então, como funciona? A gente recebe essa sequência, a gente integra ela com outros bancos de dados, então, a gente adiciona informações de outros bancos, agrega informações de outros bancos de dados para essa proteína. Essa proteína, a gente... Quando ela chega... Deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, peraí, vou passar para o próximo slide, só para eu conseguir explicar melhor. Quando ela chega... Acho que é melhor eu voltar aqui, só um minutinho. Quando ela chega para a gente, a gente tem esses profissionais de bioinformática e os biólogos que eles trabalham esses dados, de qual forma? A gente tem duas formas diferentes de trabalhar com eles. Um, são os biólogos, que agrega dados, agrega funcionalidades para as proteínas, baseados em artigos. Então, o que eles fazem? Eles fazem um trabalho de pesquisa de literatura de outros bancos de dados, quer dizer, que vocês publicam no PubMed, por exemplo. E aí, quando tem algum dado sobre aquela proteína, a gente agrega esse dado a essa proteína que foi pesquisada em alguma faculdade e a gente faz a relação aqui. Esse dado que a gente colocou aqui está associado a esse artigo que foi publicado. Então, esse trabalho que é feito é um trabalho feito puramente por biólogos. Eles são... A gente chama... Essa profissão chama de curadores. São os curators que a gente tem aqui. E a gente tem curators aqui em Cambridge, a gente tem curators na Suíça, que fazem basicamente esse trabalho. Então, por exemplo, quando teve um... Eu gosto de usar o exemplo do COVID no ano passado. Quando teve o COVID no ano passado, todo o foco dos curadores foram pesquisar trabalhos sobre o COVID para agregar informações nas proteínas e disponibilizar da maneira mais rápida possível os dados das novas pesquisas relacionadas às proteínas que têm algum link, alguma conexão com o COVID. Então, esses profissionais que fazem esse trabalho é um trabalho incrível. Essas pessoas, elas ficam literalmente buscando mesmo referências bibliográficas para melhorar esses dados, tá? Esses dados, por exemplo, um outro exemplo que teve, lembra no Brasil quando teve a chikungunya, também, que foi logo quando eu entrei no Uniprot. Quando eu entrei, eles estavam também fazendo um esforço para adicionar informações sobre... pesquisas sobre chikungunya, para adicionar nas proteínas relacionadas a essa doença, tudo bem? Então, esse é basicamente o trabalho. Um outro trabalho que existe também são do pessoal de bioinformática, tá? O pessoal da bioinformática, o que eles fazem? Eles analisam, eles recebem os dados, né? E esses dados que esses curadores adicionam relacionados com a biologia, eles usam como uma base para a gente e a gente usa esses dados para expandir essas informações para outras proteínas, tá? Isso é feito automaticamente. Ontem eu assisti a palestra da doutora Raquel Minardi. Foi muito interessante. Foi sobre inteligência artificial, né? E é isso que a gente faz. A gente usa um programinha de inteligência artificial e a gente usa esses dados que leu, que são curados pelos biólogos, como base de informações para a gente ter e tentar agregar informações em outras proteínas que são parecidas com essa aqui que eles estão trabalhando, tudo bem? Então, por exemplo, aí existe um monte de regra lá que são esses profissionais de bioinformática que definem, tá? Então, qual que é a taxonomia, em algum gene específico. Então, se for essa taxonomia, esse gene específico, aplica essa regra nessa proteína que tenha que tenha essa característica específica também. Então, é... Existe um número grande, aproximadamente, hoje, a gente tem, acho que, umas 180 regras que varrem, que lê informações dessas proteínas que são trabalhadas pelos biólogos e expande essas informações para essas outras proteínas que são, basicamente, eu digo que a maioria dos dados dela são todos computacionais, são computacionalmente calculados para tentar agregar mais informações para vocês da melhor maneira possível, tá? E esses dados, a gente diferencia aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não sei se vocês já conhecem o site, se vocês não conhecem, por favor, acessem, que é www.uniprot.org, tá? Então, essa é a carinha atual nesse ano, até no máximo o ano que vem, depois vai mudar, tá? Vou mostrar para vocês. Mas esses são os dados que a gente prov... os recursos que a gente provê no Uniprot, né? Basicamente, aqui são os dados da proteína, que a gente chama de Uniproten Knowledge Base, né? E lembra que eu comentei com vocês que as proteínas, elas não eram manualmente, aqui a palavra é melhor, manualmente anotada e são revisadas por esses biólogos, né? Então, a gente tem aproximadamente, ó, 560 mil proteínas que são manualmente, que foram manualmente anotadas por esses biólogos, tudo bem? Então, eles foram lá, pesquisaram na literatura e adicionaram informações sobre ela, tá? Aqui, esse está desatualizado, tá? São mais, são aproximadamente, acho que, 207 mil, milhões, desculpa, na última versão. Então, tem aproximadamente 207 milhões de tremble, que a gente chama, que são essas proteínas que são automaticamente anotadas por esses programas que eu expliquei para vocês. então, o biólogo vai lá, anota uma proteína que é a sweet prop e, por exemplo, no caso do, se a proteína, o que acontece? Às vezes, a proteína, ela é tremble e aí eles identificam uma necessidade de adicionar anotações nela. Ela pega, ela vira a sweet prop e agora ela é manualmente anotada, manualmente trabalhada por esses biólogos e aí, a partir da próxima versão, ela passa a ser sweet prop e aí, assim por diante. Esse é o ciclo de vida dela, ela entra, uma sequência, ela entra como tremble e, se for um dado interessante, eles pegam e anotam ela e ela vira um sweet prop. Tudo bem? Esses dados do sweet prop é uma coisa interessante. alguns dados do sweet prop também é automaticamente anotado. Então, baseado também, tudo é baseado nessa base de dados que são anotados inicialmente pelos biólogos. Então, eles anotam as informações da proteína, os dados, qual que é a função da proteína ou se tem alguma doença associada a ela. São esses os tipos de anotações que eles fazem. Qual que é a função? Eles colocam informações sobre a sequência também. Ah, tem uma variação da sequência que pode causar uma doença. Então, esse tipo de coisa que é anotado para para esses programas anotarem informações para o presser strumble. Tá bom? E também anota algumas informações para outras a sweet prop, tá? Que tem as mesmas características. Aí entra muito no conteúdo de biologia que, infelizmente, eu não tenho tanto. Eu aprendi bastante coisa, tá? Mas, infelizmente, eu não consegui aprender muito, muito ainda, né? Mas eu acho que sei bastante coisa já. Vamos lá. Então, isso aqui é a parte do Uniprot. São os dados do Uniprot, dados referentes às proteínas. Mas a gente tem também outros dados que disponibilizamos no Uniprot, que é o Uniref, que, basicamente, a gente cria clusters dessas proteínas por similaridade. Então, a gente tem proteínas que são 100% similares uma com a outra. Existem algumas, tá? Proteínas que são 90% similares e proteínas que são 50% similares, tá? Então, aí a gente tem uma base de dados e se você procura uma proteína nesse Uniref aqui, você vai encontrar uma lista de outras proteínas que são parecidas com essa proteína. Tudo bem? Então, isso pode te ajudar biologicamente, vamos dizer assim. Tá? E tem também o Unipark, que é essa daqui, que é basicamente um archive, um histórico das sequências, né? Qual que foi a versão 1 da sequência, então você consegue ver as variações da sequência desde quando ela começou e todas as alterações que ela tenha até agora. Tudo bem? As proteínas que são relacionadas para uma espécie. Então, a espécie humana tem um proteome, né? E aí tem todas as proteínas relacionadas àquela espécie de humanos. Aí você pode fazer uma pesquisa mais elaborada por aquela espécie e essas proteínas elas são classificadas. Então, existem um monte de algoritmo lá por trás. Novamente, o pessoal de bioinformática, tá? Que define esses algoritmos para definir quais são as proteínas que vão entrar nesse proteome aí. Tudo bem? E além disso, a gente tem o... A gente chama de suporte em data, né? Que são os dados complementares, que são informações sobre a literatura. Então, todas as literaturas que estão vinculadas nas proteínas, a gente tem, às vezes, tem o abstract dessas literaturas nesse suporte em data aqui, que pode agregar informação. Tem os dados, você pode pesquisar sobre a taxonomia. Então, atualmente, a gente tem lá 2 milhões de taxonomia. E essa aqui da literatura eu estava indexando hoje. Tá com 1 milhão e 700. Então, a gente tem 1 milhão e 700 mil pesquisas, artigos, livros, submissões associadas às nossas proteínas. Trabalha, bastante trabalho, né? Que esse pessoal de biologia já fez. Tem também os dados subsistentes da solar location, as doenças. E essa daqui são as referências com os outros bancos de dados que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem referências com o Ensemble, tem referência com o Reactom, com vários outros bancos de dados aí que podem trabalhar. Tá bom? Deixa eu ver meu tempo aqui que eu falo pra caramba, né? Caramba. Outra coisa que a gente tem também são as ferramentas. Então, tem o Blast que eles fazem, é um algoritmo que se vocês não sabem, provavelmente um dia vocês vão aprender aí na faculdade, que eles fazem, fazem umas pesquisas nas sequências, então você coloca uma sequência, ele roda na base de dados de proteínas pra achar outras proteínas baseadas naquela sequência, eu não sei o algoritmo que é lá, mas é um algoritmo que roda por trás. a gente tem o alinhamento de sequência, tem o ID mapping e tem a busca de peptídeos, peptide search, tá? Então, são todas essas ferramentas que você pode utilizar aqui, que tá aqui no cabeçalho, que tá vendo? Blast, alignment, estão todos esses aqui no cabeçalho aqui, tá bom? E tem também o acesso ao dado programático, tá? Que você tem na última parte aqui, você tem a parte de como você pode acessar a Uniprot programaticamente, buscar os dados, fazer pesquisa, todos esses detalhes aí, então a gente tem umas APIs em REST, Sparkle, e um cliente Java também que você pode utilizar, tá? Aqui também nesse link você pode submeter uma proteína, então tem um site de submissão de proteínas, e estatísticas, um monte de informações adicionais interessantes pra você usar. Então, basicamente são esses os dados que a gente disponibiliza pro pessoal utilizar, tudo bem? É tudo aberto, tudo gratuito, você pode baixar, pode fazer download, pode fazer as pesquisas, do jeito que você quiser. E aqui é também, aqui eu tô explicando também, acho que foi aquilo que eu, acho que eu queimi a largada, né? Eu expliquei antes, mas é basicamente isso que funciona. Então, a gente tem as anotações que os experts, né, que o pessoal de biologia faz nas suas próprias, nas proteínas do Swiss Pro, né? E esses dados são, olha lá, curados e anotados, qual que é a função daquela proteína, e esses dados, eles voltam. Então, como eu tava explicando aqui, essas proteínas, né, elas têm esse ciclo, tá? Então, toda proteína que ela entra, toda sequência que ela entra, inicialmente ela é uma Trumbo, que a gente chama, que a gente chama aqui de Unreviewed, né, que não é revisada. Em algum momento do ciclo de vida ou nunca, talvez ela vai virar uma Sweet Spot, quando ela é promovida, vamos dizer assim, pra Reviewed, que, quando é Reviewed, significa que algum biólogo foi lá, pesquisou alguma publicação e adicionou alguma coisa nela manualmente. tudo bem? Então, existe aproximadamente meio milhão de proteínas que são anotadas, revisadas por biólogos, tá? E, automaticamente, na última versão que tá em produção agora, tem 207 milhões de proteínas, tá? Então, todas essas proteínas, elas têm ligações com outras bases de dados, tá? Que você consegue ver, pelo menos, de onde ela foi submetida, qual que é a origem dela, você consegue ver, as que têm menos dados, tá? Mas, como eu falo, às vezes, algumas dessas anotações, elas são capturadas pela anotação automática aqui, e aí a gente agrega mais informações nessa proteína. E você consegue ver também quando aquele dado é automaticamente anotado ou não dentro da proteína, tá bom? bom, acho que é isso. Deixa eu ver se eu preciso correr ou não. Bom, aqui é um exemplo de quando você faz uma pesquisa, né? Então, essa pesquisa aqui, ela é, você pode fazer tipo a pesquisa do Google, sabe? Você digita uma palavra aqui e a gente busca na nossa base de dados, né? No caso aqui, é um índex para o pessoal de bioinformática que tem aí, a gente cria um índice com basicamente todas as informações da proteína e a gente também tenta agregar algumas outras informações para facilitar a busca de vocês. Algumas informações extras sobre taxonomia, por exemplo, algumas informações extras sobre a doença, tudo para tentar facilitar a busca de vocês. Então, quando vocês verem essa imagem aqui da busca, lá por trás dos panos, no código, lá tem uma ferramenta que a gente usa que se chama Apache Solar. que é uma ferramenta de índex e aí a gente carrega todas as informações, então você consegue fazer a busca genérica que quando você busca aqui nesse campo, você está buscando o conteúdo que tem na proteína, então você está buscando em tudo, em todos os campos. O que talvez não, às vezes não traz uma busca tão limpa, tão limpa para você. Você acaba trazendo algumas informações informações que talvez não queira. Então, existe uma outra forma que você vem aqui, no caso aqui, o Advanced, está vendo aqui no canto direito superior, que é a busca avançada, que aí você pode falar, eu quero buscar o parking no campo de doença. Então, você vai lá e fala, na doença, eu vou adicionar uma busca de parking. Daí você traz uma informação mais refinada, uma busca específica na doença da proteína. Tudo bem? Do seu lado esquerdo aqui você tem os filtros, tá? Esses filtros, como eu falei para vocês, vocês podem buscar os que são revisados por biólogos e os que não são revisados, tá? Você consegue buscar aqui por organismo também. Essas são as buscas rápidas, tá? E você também consegue fazer essas mesmas buscas aqui, opa, deixa eu voltar aqui, caramba, essas mesmas buscas aqui na parte de cima também. Se você digitar aqui Human, você consegue fazer a busca aqui também, tá? Mas esse é legal um teste que vocês fazerem. Se vocês purarem aqui Human, você vai ver que no canto esquerdo aqui vai aparecer outros organismos também, alguma coisa, algum dado que tenha a palavra Human dentro da proteína, mas não relacionada à taxonomia, tá? E ele traz também. Aí se você quiser fazer uma busca mais refinada, você clica aqui do lado esquerdo e eu quero achar o Human e aí você consegue procurar os humanos, os homo sapiens, vamos dizer assim, né? Na proteína. Existe uma coisa legal aqui também que a gente faz que é interessante para o pessoal que é de bioinformática, que a gente tenta agregar no máximo a relevância dos resultados, né? Então a gente tenta, por exemplo, deixar as proteínas que são de humanos, que são esses organismos, esses popular organismos aqui, os organismos populares, né? A gente tenta dar um boost nela, dar uma elevada nela para ela aparecer primeiro nas buscas, para você ter os dados que te agregam mais valor quando vai buscar, tá? Então é basicamente assim que funciona. Então, basicamente, como que funciona? Chega uma sequência, existe todo esse trabalho por trás dos biólogos, dos bioinformatas, dos pessoal de bioinformática que adicionam novas coisas nas proteínas, eles agregam coisas computacionais nos dados da proteína, aí a gente pega isso pronto, aí a gente vai lá, indexa todos esses dados no Uniprot e gera uma versão pública para vocês aparecendo aí. E durante essa indexação, a gente lê todo, toda a informação, todo o detalhe que é os dados da proteína que a gente tem. Tudo bem? Então é basicamente assim que funciona, por isso que demora esses dois meses. A gente está tentando trabalhar agora, é uma coisa que a gente está almejando, é tentar deixar esse ciclo menor, porque é big data, A gente tem lá, esse índex, por vocês terem uma ideia, ele tem aproximadamente um tera, todo esse índex das proteínas, do Uniref, Unipark, todas essas bases de dados, quando a gente gera uma versão final indexada, é um tera de dados indexados para vocês buscarem aí e da melhor forma. Então é bastante coisa e toda a versão a gente está adicionando novas proteínas, aumenta, alguns milhões de proteínas toda, cada dois meses. Só para vocês terem uma ideia, os dados do Unipark, que é o arquivo, nessa última versão gerou 400 milhões de sequências. Então a gente tem 400 milhões de sequências no histórico do Unipark. Alguns delas estão inativas, tá? Aí alguma coisa biológica acontece por trás do plano que deixa a linha inativa aí, desculpa, eu não sei, tá? Mas é isso que acontece, tá bom? Então esse é o site do Unipark. tá tudo tranquilo por aí, né? Então aqui é um exemplo de uma proteína, tá vendo? Então quando você faz a busca aqui, tá vendo esse link aqui do lado esquerdo? Quando você clica num link aqui do lado esquerdo aqui, você entra para ver mais detalhes sobre a proteína. Então aqui tem tudo, tem a função, tem dados sobre a taxonomia, sobre doenças, dados sobre as sequências dessa proteína, dados de similar proteínas, esses dados aqui de similar, eles são os dados que eu comentei com vocês do Uniref. Então são as proteínas similares com essa, então você consegue ver quais são as proteínas similares. As cross-reference que são os dados relacionados aos outros bancos de dados, então os outros bancos de dados que tem essa proteína associada a ela, tá bom? Então são todos esses dados aqui, tá bom? aqui tem bem mais coisas, se vocês entrarem aqui nos detalhes, tem muito mais coisas, tá? Dá um scroll aqui, você vai descendo e tem muitos detalhes sobre a proteína, realmente, tá? Você pode olhar a sequência, você pode ver aqui, eles explicam as variações da sequência, todos os detalhes relacionados às sequências também, tá bom? Aqui são as diferentes visualizações que eu vou mostrar para vocês, e aqui são as informações da proteína também, que depois entrem lá e olhem com mais detalhes, porque daí são dados biológicos mesmo, e eu sei como é a estrutura dos dados, mas eu não sei o que aquilo significa, tá bom? E aqui são as publicações, tá vendo? A publicação, acho que o ano passado a gente fez um negócio muito legal com as publicações, que agora, tem as publicações que são a comunidade que adiciona no Uniprot, tá? Então, aqui eu peguei um outro exemplo para vocês, que tem um exemplo aqui de, que é uma publicação associada à comunidade, então, você vai lá e entra aqui, adicionar uma publicação a essa proteína, você preenche os dados lá sobre qual artigo que você fez, que você trabalhou e em qual categoria que é que ela adiciona, se é na função, se é uma variação, se tem as sequências, então, você consegue ver, por exemplo, aqui, esse número 2 aqui é uma informação sobre a sequência, tá vendo? Uma variação que tem na sequência dessa proteína, tá? Então, aí você consegue adicionar uma pesquisa que você fez, você consegue vir aqui no Uniprot e adicionar e aí todo mundo consegue ver essa sua apresentação, tá? Ela precisa necessariamente ter um PubMed, tá? Ela precisa estar registrada no PubMed, tá? Que é uma base de, 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 que é, o PubMed é uma base de literatura que você pode pesquisar lá, tudo bem? Que é, que é a origem, que na verdade é um pouco da, são um pouco das origens das informações que os biólogos pegam, então os biólogos vão no PubMed, uma, uma das coisas, né? Vão no PubMed, pesquisam as literaturas e para agregar. Então, o que a gente está falando agora é você também pode fazer um trabalho de curador, tá? Você fez uma pesquisa sobre uma proteína, acha importante, quer compartilhar, e aí você pode compartilhar seus dados aqui, tá bom? Então, isso é uma coisa legal que a comunidade de cientista pode ajudar a gente também a melhorar os dados e a melhorar a qualidade desses dados que a gente prover para vocês, tá bom? Não é uma coisa que é instantânea, porque lembra que tem todo esse processo, a gente recebe a informação, tem todo esse trabalho com os dados que é feito por trás, até aparecer para vocês, então provavelmente vai demorar aí, desculpa, demora bastante, mas demora uns quatro meses, que são duas versões, tá? Então, depois de aproximadamente quatro meses, a sua publicação aparece aqui, é demorada, né? Mas, infelizmente, é assim, a gente vai tentar melhorar, eu prometo, tá bom? E esse é o link aqui que você pode ver, aí tem a proteína e quais são as publicações associadas a essa proteína, tá? Então, aqui se você quiser saber, e se você ver aqui também, tá vendo esses ícones amarelos aqui? Esse dado que está demonstrando para vocês aqui tem uma publicação, então você clica nessa setinha aqui e aí você vê qual que é a publicação que está associada a essa informação, então, todos os dados que estão aqui tem alguma publicação associada, tá? Veio de alguma publicação, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem, tá bom? Vamos lá, deixa eu tentar explicar aqui agora. Aqui, é uma feature view, tá vendo? Então, aqui é uma visão da sequência, tá? Você tem todos os detalhes aqui, aqui é o tamanho da sequência, a sequência tem 700 aminoácidos, eu acho que é a palavra certa, né? E aí você pode ver, ver quais são as informações, a estrutura da sequência, as variações, todos os detalhes da sequência aqui, e quando você clica nessas imagens aqui, ele te mostra o detalhe sobre essas variações, então, ajuda muito para você pesquisar o seu dado também, é uma forma visual de você ver a sua sequência, tá bom? Do lado esquerdo aqui tem a visualização da estrutura, então, isso é uma coisa que vocês vão ver bem mais no novo Uniprot, a gente está tentando adicionar mais umas visualizações para facilitar o entendimento dos dados por parte dos pesquisadores, tá? Então, esse é o que a gente chama no trabalho do ProdVista, E aqui são as sequências detalhadas, então, qual que é a posição da sequência, qual que é a funcionalidade da sequência, e aqui novamente tem as publicações associadas a isso, tá vendo? E tem os detalhes aqui da sequência, tá bom? Então, esses aqui são os detalhes da sequência da proteína, tá? E agora, eu queria mostrar para vocês também a parte de acesso programático, tá? Essa aqui é uma das formas de acesso, o link está aqui no rodapé, tá? É uma das formas de acesso do website, esse aqui foi o meu primeiro projeto quando eu entrei no Uniprot, foi, na verdade, estava quase pronta essa API, e aí eu entrei para ajudar, eu desenvolvi a parte de taxonomia, e algumas coisas de variações também, e acabei dando manutenção em geral, né? Então, esse foi o meu projeto, eu entrei, quando eu entrei no Uniprot, eu entrei para trabalhar nesse projeto, tá? Então, aqui você consegue pesquisar as proteínas pelo ID dela, né? Pelo accession dela, você consegue entrar aqui e fazer alguns, se você clicar aqui nesse get aqui, tem vários filtros que você faz por gene, por taxonomia, tem vários filtros aqui que você consegue fazer e buscar os dados sobre a sua proteína. Daí, todos os dados praticamente que você vê no website, você consegue ver num formato de JSON, num formato de XML, num formato de texto, são vários tipos de formatos diferentes que você consegue ver, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Quando você clica lá, tá vendo aqui na session, você, essa documentação permite você tentar acessar ela, então você consegue acessar aqui. Então, eu tô falando aqui que eu quero um formato de JSON, e aqui são os dados disponíveis pra essa API, tem outros APIs que tem uns formatos diferentes, por exemplo, a de coordenadas, a gente tem outro tipo de formato que é o GFF, que é mais pra sequência que vocês usam em algumas ferramentas, então, eu descobri que o pessoal de biologia, eles gostam de formatos de texto, e então a gente prover bastante tipo de dados, tá? Isso foi uma coisa nova que eu aprendi com essa nova área que eu comecei a trabalhar, tá? Porque os dados mais famosos na área de TI é o JSON, o XML, que você vê na maioria das APIs, mas nas APIs pro pessoal de biologia é o JSON, quer dizer, tem o FASTA, que é a sequência, tem o Flatfire, que é o formato texto, tá? Que é usado como base pra indexar os dados, tá? Então, a gente pega esse Flatfire, esse formato texto como base, tá? E aqui é a resposta, tá vendo? Uma coisa interessante pra vocês, pessoal do primeiro ano, do segundo ano também da faculdade, que tá aprendendo a programação, a gente coloca uns pedacinhos de código aqui, bem simples, de como você consegue acessar, tá? Então, aqui, você instalando tudo lá, o Python, por exemplo, deixa configurado na sua máquina, você copiar esse programinha aqui, você vai conseguir acessar o Uniprot, tá bom? Então, em R também, né? Eu acho que eu ouvi ontem alguém comentando que vocês vão ter uma, um minicurso de R, então, aqui é um exemplo, vocês podem clicar aqui e buscar os dados de proteínas nesse minicurso aí, vou deixar o professor do minicurso de R maluco, né? Mas você consegue acessar e buscar os dados da proteína e brincar com o R, tudo bem? Então, esse aqui é uma forma de você acessar o Uniprot programaticamente, tá? É uma das formas, tem, tem agora, eles falaram lá o Sparkle, que é pra outras coisas, então, tem várias APIs que você consegue utilizar aqui, tudo bem? Essa é uma delas. E, finalmente, eu queria mostrar pra vocês o novo Uniprot. Essa é a página, essa nova homepage dela, A página principal do novo Uniprot. Esse é um trabalho que eu comecei a trabalhar desde o começo, então, eu fico bastante orgulhoso disso, fico bastante feliz desse danadinho aí. O código tá todo aberto, todo disponível no GitHub, tá? Você consegue baixar a parte de, tanto a parte de visualização do front-end como a parte do back-end, que a gente chama a parte do código por trás, que faz toda a indexação dos dados, então, se você quiser olhar a lógica, como os dados são indexados, qual que é a fonte de dados, os dados são agregados, você consegue abaixar, tá? A gente tem três módulos, né? Que é o core, o store e o rest, né? Que são usados como base do Uniprot. E aí, você rodou ele, você rodou todo o back-end do Uniprot, tá? Então, é bem legal. Esse arbo aqui, ó, é a parte de anotação automática, tá vendo? Que eu comentei com vocês, esse é o sistema e aqui eles têm todas as regras que são utilizadas, você consegue entrar aqui e ver todas as regras que são utilizadas para adicionar essas anotações que são adicionadas computacionalmente, tá bom? Então, é o mesmo esquema, né? Por trás também, a gente continua usando o Solar, a gente gosta bastante do Solar e a gente optou por continuar porque todo mundo no projeto já tinha uma experiência prévia no Solar, então é um aprendizado ao menos que a gente tem que ter e a gente gosta do resultado de como que é, como que o Uniprot funciona. Às vezes, ele é um pouco lento, mas a gente espera que nessa nova versão a gente consiga fazer ele ficar mais rápido, tá bom? e esse é um dos motivos que a gente falou, não, vamos fazer o novo Uniprot Websites porque os dados hoje nesse Uniprot são indexados em um servidor só. Então, se os dados aumentam, como tem aumentado muito, a gente tem que aumentar a memória da máquina e isso não é o que a gente chama de escalável, né? Então, a gente tem um problema de TI aí para resolver, né? Porque os dados estavam crescendo e estava faltando hardware para colocar na máquina. Então, o que a gente está fazendo agora é esses dados agora no novo Uniprot e eles estão distribuídos em sete servidores no nosso desenvolvimento de teste, mas em produção provavelmente a gente vai colocar em muito mais servidores, tá bom? Aqui do lado esquerdo também tem as mesmas buscas, tá vendo? Aí a gente adicionou essas daqui, proteínas com e aí você consegue ver aqui, tem muitas mais opções aqui, mas você consegue ver os detalhes da proteína. Aqui são Active Sites, são todas as características das sequências, mas você consegue, se você clicar aqui no More Items, você consegue ver proteínas que são acessionadas com doenças, aí você consegue fazer uma busca bem legal e você consegue buscar as características da proteína. E essa aqui é uma nova forma, a gente mantém ainda o formato de tabela, tá? Então, aqui se você clicar nesse ícone aqui, você consegue ver o formato antigo que é de tabela para quem prefere. E tem esse formato novo aqui que a gente exibe dessa forma. Tem um nome para isso, mas desculpa, eu esqueci agora. Cards, são os cartões, formato de cartão. E aqui a gente dá um resumão da proteína, eu acho que é bem interessante também, tem 28 PTMs, são 1.300 variações essa proteína tem, tá vendo? Então, essa proteína aqui, ela é relacionada com o câncer, então, por isso que ela tem bastante, bastante variações, tá? Tem nove doenças associadas a ela e 210 publicações associadas a elas que são revisadas, tá? E tem as outras que são computacionalmente adicionadas também, que eu esqueci de comentar, me desculpe. E aqui são os dados de uma proteína específica, com as categorias aqui de lado, aqui tem as visualizações, você pode fazer o download, de fazer tudo que você conseguiria, que você conseguiria fazer com o anterior, você consegue fazer, mas uma visualização diferente, um pouquinho diferente, tá bom? A gente espera que vocês gostem, que isso seja melhor, né? Esse é o trabalho de um time, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui é os links externos também, que lembra que eu comentei que são todos associados com outros bancos de dados, então aqui os pathways, que são adicionados no Reactom, tá vendo? Que é outro banco de dados, tem o BioSeq, tem vários bancos de dados que tem alguma, dados, alguns dados sobre essa proteína, nesses outros bancos de dados, tá bom? Então, como eu estava falando, a gente, ah, aqui já é a pergunta, é, então, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, mas eu vou comentar aqui rapidinho, e eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, tá bom? Eu vou pedir para que vocês nos sigam no Twitter, tá? O Twitter é Uniprot, e lá vocês vão conseguir saber quando que a gente vai disponibilizar, porque em outubro a gente vai disponibilizar uma versão beta do novo Uniprot, e eu ficaria muito feliz da ajuda de vocês, entrem, procurem bugs, porque é uma coisa nova, né? Então, com certeza, infelizmente, terão bugs, porque a gente não é perfeito, né? A gente faz algum if errado aí, então, aí, para ajudar a gente a melhorar, e, lógico, a gente já vem testando, estamos desenvolvendo há dois anos esse projeto já, então, a gente vem testando ele, vem tentando melhorar ele, e é um trabalho contínuo, né? De melhoria, de adicionar informações, para você que queira trabalhar no Uniprot também, então, as vagas estão disponíveis, então, aqui, as vagas são do EBI, tá? Que é onde a gente trabalha, que é onde fica, lembra que tem aquelas três, aquelas três empresas, né? O EBI é o que fica na Inglaterra, e tem vagas no EBI, e se você entrar no SwissProt também, elas têm vagas também, no SwissProt, para trabalhar com o Uniprot, tá bom? Então, podem entrar no site aqui, para procurar vagas, tá? Estudem inglês, bastante inglês, porque o inglês daqui, o pessoal é inglês com sotaque bitânico, e é um pouco mais difícil de entender, bom, eu pelo menos, senti um pouquinho mais de dificuldade, para entender. tem também treinamentos disponíveis no site do EBI, tá? Então, eu coloquei o link aqui de um treinamento disponível para vocês, vocês podem entrar lá, tem um vídeo no YouTube, tem o pessoal explicando em inglês, é bom para praticar o inglês já, tá vendo? Pode entrar lá, estudar e praticar o inglês, tá? Sobre as vagas aqui do EBI, se vocês querem trabalhar no Uniprot, tem na descrição da vaga, tem o detalhe sobre o Uniprot, mas aqui não tem vaga só do Uniprot, tá? Tem vaga de todos os projetos do EBI, atualmente no EBI, acho que a gente tem aproximadamente 700 funcionários aqui no EBI, trabalhando, entre 600 e 700, então é bastante gente trabalhando, bastante projeto, e sempre tem vaga, tá? Então, se aplica nas vagas, uma coisa legal do EBI é que ela proveu o visto para você, então, você não precisa ser britânico, né? E uma coisa legal, no meu projeto, por exemplo, no Uniprot, tem gente do mundo inteiro, tem francês, tem indiano, tem eu, brasileiro, quando eu entrei, tinha um pessoal da Argentina também, a chefe da Espanha, o meu outro chefe é da China, tem britânico também, então tem gente do mundo inteiro trabalhando, isso é uma coisa muito legal, que a gente aprende muito, a cultura de outros países também, que são bastante interessantes, é uma experiência de vida, que eu recomendo para todo mundo, tá bom? Muito legal, eu gosto muito de trabalhar aqui, e recomendo para vocês, tá? Estudem bastante, pesquisem, estou no primeiro ano aí, visualiza, quero trabalhar no Uniprot no dia, e, estuda, estuda, acompanhe, ajuda, que, pode acontecer, eu estou aqui, tá vendo, até eu consegui, vocês conseguem também, então é isso, só mais um detalhe aqui, que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é uma coisa nova, que eu adicionei agora de última hora, porque eu acho muito interessante, que ontem eu assisti, numa palestra da professora Raquel, eu vi que tinha bastante gente de veterinária, bastante gente de, de outros cursos também, e eu acho que se vocês ficarem muito interessados, esse site aqui, infelizmente, por enquanto, tá? É só sobre o Alzheimer, mas a ideia no futuro, é adicionar, todas as doenças assinadas a proteínas, tá? Então é que a gente recebeu, o dinheiro para fazer, só sobre a parte de Alzheimer, e rodar um piloto, né? Esse aqui, foi, acho que a gente colocou uma versão, no começo, do ano, no final do ano passado, eu acho, no final do ano passado, teve a primeira versão em produção, e aqui são, você consegue ver um pouquinho mais de detalhes, sobre as doenças no Uniprot, nesse caso aqui, por enquanto, tá só do Alzheimer, tá? Mas no futuro, olha o link aqui embaixo, disease.uniprot.org, mas no futuro, breve, espero, a gente vai conseguir adicionar todas as doenças associadas, as proteínas que a gente consegue, tá bom? Então aqui, por exemplo, se você clicar aqui no, nas doenças, você consegue ver, nessa proteína, tem duas doenças associadas a ela, tá? e tem os pathways aqui, tem os remédios candidatos, e as variações das sequências que possam ter causado essas doenças, tá bom? Então é um site muito legal, que eu espero que ajude vocês também, a gente tá, provavelmente lança, talvez esse ano, ou ano que vem, um site sobre as variações das proteínas também, que daí é um pouco mais especializado na sequência, né? Todas as variações, que tá ficando bem legal também, a gente tem um time trabalhando com isso daí, e infelizmente ainda não conseguimos colocar em produção, mas a ideia é em breve, isso tá em produção, tá? Esse aqui é o nosso time, tá? Eu não tô nessa foto, porque eu tava de férias nesse dia, eu não tirei essa foto, mas esse é o pessoal que trabalha comigo aqui, e esse aqui é o campus do EBI, tá? Essa no meio de rosa aqui é a Chef, meu nome deve estar em algum lugar aqui no meio, em verdinho aqui, Leonardo Gonzalez, esse sou eu, tudo bem? É um time, esse aqui é italiano, esqueci de me chamar italiano, esse aqui é da Turquia, um pessoal bacana de trabalhar, um ambiente gostoso de trabalhar, que eu recomendo pra todo mundo, tá bom? Ah, o Thank God também é da, acho que ele é nigeriano, trabalha pra gente também da África, tem outro, tem outro também que ele é do Congo, que é, cadê o nome dele aqui, eu esqueci, ó, mas, é, uma galera do país, do mundo inteiro, vamos dizer assim, né, trabalhando com a gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, e foi um prazer estar conversando com vocês aqui, tá bom? Fico aberto aí a perguntas, e se eu souber responder, eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado, opa, muito obrigado, Leonardo, pela incrível palestra, eu tenho certeza que, muitas, muitas pessoas que estão aqui no, no, assistindo, assistindo a sua palestra, vão, é, ver esse projeto do Uniprot, e com essa nova, a nova versão que também está sendo feita, é, eu mesmo já, até estava dando uma olhada no, em parte do, do, do código aqui da versão beta do, que você disponibilizou no GitHub, é, tô achando bem interessante, e eu vou, é, eu mesmo, como pessoa, vou testar a aplicação, e, opa, é, agora vamos às perguntas, a primeira pergunta é do Nelly, ele pergunta se, existem pessoas externas ao EBI, que contribuem no desenvolvimento do Uniprot, pelo GitHub? Atualmente não, mas sejam bem-vindos, tá, sejam bem-vindos, é, o código está disponível, e a ideia é essa, tá, mas eu acho que como a gente, eu não sei, quanto a gente, divulgou isso daí, né, que é, que o dado é público, mas eu acho que eu espero que no futuro, sim, pessoas ajudem, o nosso time desenvolver, o website, a gente precisa se estruturar também, se preparar para isso, né, então, é um desafio do nosso lado também, mas seria muito legal, é, ter essa ajuda da comunidade, como vocês viram na, das publicações também, a gente está tentando, criar esse, esse conceito, de envolver mais, a comunidade, no nosso, website, que eu acho que a gente só, todo mundo só tem a ganhar com isso, né, que eu tenho certeza que tem bastante gente que gostaria de ajudar, espero. Com certeza, eu acho super válido a ideia de envolver a comunidade como um todo no projeto, e, realmente, só tem a, tanto a comunidade, quanto o pessoal do time de desenvolvimento só tem a ganhar. É, a segunda pergunta é, o novo Uniprot trouxe alterações no metadado também, ou apenas no design? Apenas no design, os metadados, aqueles, o arquivo fonte, vamos dizer assim, é o mesmo, tá, tanto que a gente está rodando, os dados são exatamente o mesmo da versão, é mais uma versão, é, a mudança principal e a mudança necessária, tá, então, o principal motivo de a gente criar um novo Uniprot foi que o atual, ele não era escalável, né, o index era só em um e um servidor, então, essa foi a nossa necessidade, isso aí vai explodir em algum momento e vai começar a ficar lento, cada versão aumenta mais dados, ele começa a ficar um pouquinho mais lento, isso vai explodir em algum momento, então, essa foi a nossa primeira, o nosso maior motivo para criar o novo Uniprot, que é criar uma arquitetura distribuída, aonde aumenta os dados, a gente coloca um outro servidor e a gente está fazendo, instalando na cloud também, na cloud interna aqui do EBI, então, ele vai rodar na cloud e distribuído e a ideia é que ele fique mais rápido, mais robusto, isso vai depender um pouco do dinheiro que a gente receber, tá, então, tem sempre dinheiro por trás, né, então, se a gente conseguir mais verba, a gente consegue colocar mais servidores e ficar uma busca bem mais rápida, se a gente não conseguir muita verba, menos servidores, roda legal, mas não igual o Google, que é instantâneo, né, a ideia aqui é agora ele distribuído, pode chegar mais dados e tem vários projetos novos aí de sequenciamento que a tendência é aumentar exponencialmente, só para vocês terem uma ideia, o arquivo de proteínas, que é o Unipark, da quantidade de sequência, quando eu entrei, estavam com 175 milhões, é por aí, menos de 200 milhões, que eu lembro que logo quando eu cheguei a gente teve um problema com o tamanho desse banco de dados, a gente teve que fazer umas melhorias nele, e aí agora, nessa versão atual, você já está com 400 milhões, então o dado dobrou, mais do que dobrou, vamos dizer assim, nesse tempo que eu estou trabalhando aqui, e a tendência é exponencialmente aumentar, então, é um desafio interessante para quem é da área de TI, por causa que os dados não param de aumentar, então a gente tem que estar sempre tentando melhorar, sempre tentando otimizar os processos. Acredito, e a próxima pergunta é da Genilda Caixa de Almena Neta, que ela pergunta, qual a qualificação que eles exigem para trabalhar no Uniprot? Acho que está falando sobre a EBI, no caso, né? Isso, sobre... Isso daí é... Lá no EBI tem vários projetos, né? Eu acho que você precisa ser formado na área, então são três tipos de profissionais que existem no Uniprot, tá? Na verdade, a gente tem um profissional que é mais especialista em química, que tem uma parte química também no Uniprot, que ele tem um conhecimento mais de química, mas é mais o biólogo, né? Que é esse pessoal que fica tentando melhorar os dados, que é o motorzinho do nosso site, né? Esse pessoal é o motorzinho mesmo que trabalha, que faz a coisa melhorar, que faz a coisa rodar. O pessoal de bioinformática, com experiência de bioinformática, e pessoas de TI como eu, que são essas três perfis profissionais. Eu acho que eles pedem experiência nessas áreas, né? De TI. Quando eu entrei, eu passei por um processo seletivo e eles me fizeram perguntas técnicas, basicamente, eles me perguntaram como eu sou um profissional de TI, eles me perguntaram só coisas de TI, tá? Então, porque eles queriam saber se eu tinha conhecimento técnico para trabalhar no Uniprot. Então, eu trabalho o desenvolvimento do Uniprot se vocês entrarem no GitHub é em Java. Então, ainda foi uma hora ali de lenha de pergunta. E aí, eu passei da primeira fase e na segunda fase eles fizeram uma... um teste mesmo. Então, eu tive que resolver um problema para tentar eles saberem como que era a minha lógica, se eu conseguia trabalhar bem com a lógica. E depois, já me ligaram e falaram você passou. E foi uma surpresa, uma felicidade. até então, eu não sabia onde estava me metendo. A minha meta inicial, acredite ou não, era morar fora do país. Eu tinha essa meta de trazer minha família para cá e ter uma experiência de vida também. Mas acabei trabalhando num projeto muito legal que eu sou eternamente grato a essa decisão que eu tomei na minha vida de aplicar para a vaga do Uniprot. mas é basicamente isso. Você tem que ter experiência na área no caso de biologia. Você tem que ter experiência porque eles oram todo o seu currículo. Então, você... Ah, eu trabalhei com proteínas ou recém-formado. Existem também projetos de pesquisa também que você pode aplicar para trabalhar. Aí, você tem que olhar a documentação. Mas, por exemplo, eu estou fazendo um doutorado com proteínas. Você pode aplicar para trabalhar com a gente. A gente recebe estudantes também em diversas áreas. Agora, a gente está recebendo, por exemplo, ultimamente recebendo bastante estudantes com ideias de aplicar inteligência artificial nos nossos dados e tentar agregar as informações e melhorar a qualidade das nossas informações. Mas, todo ano... Agora, esse último ano, infelizmente, por causa da pandemia, não entrou muito, mas, todo ano, tem uns quatro, cinco estudantes ali que estão trabalhando com a gente e desenvolvendo essas pesquisas para melhorar. Então, é parte do doutorado ou do pós-doutorado de alguns. Acho que teve um também que foi projeto de mestrado também. E aí, você tem que aplicar provavelmente no site da IBI e deve ter como fazer isso daí. Infelizmente, eu vou ficar devendo. Talvez eu possa pesquisar para vocês e mandar para o pessoal da organização depois um link para vocês entrarem e ver como que conseguem entrar também no mini prótese. Não é... É possível, tá? É só ter uma meta e se, ó, eu quero isso, estuda. Eu tinha um professor de faculdade que falava uma palavrinha assim, HBC, horas de bunda na cadeira. Só isso. Responde a sua pergunta? Oi, eu não estou ouvindo ninguém agora. Opa, estava montado, me desculpa. Estava dizendo que acho muito válido essa parte que você falou sobre a questão da meta de querer morar fora, levar a família para seguir na área de TI e acabou indo para o IBI. Achei bem interessante. e temos mais algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Existem novos dados que foram adicionados nessa nova versão do UniProt? Tipo, novos links a outros bancos de dados? Não. O que existiu a mais foram visualizações a mais. Então, a gente criou novas formas de visualizar os dados. mas os bancos de dados eles entram os novos links eles entram com esse pessoal de produção que a gente chama, que recebe as sequências que adicionam novos bancos de dados. Então, é esse pessoal que trabalha com os dados por trás dos panos vamos dizer assim que são os responsáveis por adicionar novas bases de dados que estejam interessados em trocar a informação. E o oposto também acontece. É uma referência cruzada que a gente chama a gente disponibiliza algumas informações e você pode adicionar num outro banco de dados também que você queira. E a gente agrega então é uma via de mão dupla dos dois lados agrega informação. mas não a gente não adicionou nenhum link específico para o caso do uniprote. A ideia como eu falei para vocês justamente por causa desse problema de expansão a gente estava segurando muitas coisas que se a gente por exemplo a parte das coordenadas dos genomas as coordenadas da proteína é uma coisa que a gente não adicionou ainda porque é um medo de quando adicionar e explodir tudo então agora com essa nova nossa nova arquitetura a gente vai conseguir adicionar mais coisas que seriam a parte das coordenadas mesmo do genoma então na posição da sequência da proteína qual que é a posição do genoma entendeu algumas coisas desse tipo assim que eu acho que vai agregar bastante para o pessoal de pesquisa que trabalha nessa área então isso são ideias futuras para assim que a gente conseguir a ideia desse por enquanto agora a gente está na fase de replicação a gente está replicando o que tem no Uniprot para depois conseguir melhorar entendeu essa é a ideia e a gente está uff está trabalhando pesado peço até desculpa pessoal da organização que eu não tenho respondido os e-mails muito rápido porque a gente vai ter que entregar em outubro e está uma correria danada por aqui eu acredito que é questão de de tempo a gente não como eu posso dizer a gente acredita muito então tipo no horário que der para você responder está tudo certo tem duas perguntas ainda a próxima pergunta é que perguntando se é comum biólogos que trabalham com programação no Uniprot sim sim são os pessoal de bioinformática né eu acho que eu acho que é um terço para cada um tem um terço ali talvez um pouco mais de biólogos tá mas eu acho que a maioria são biólogos e tem uma uma boa parte também que são de pessoal de bioinformática e o interessante é que alguns biólogos que entraram com as vezes com pouco conhecimento de informática eles acabam aprendendo também e acabam no final saindo um pouco como como bioinformatas também porque tem esse conhecimento mas eu acho que a TI né e biologia a tendência no futuro é estar cada vez mais ligadas né então o profissional de biologia ou vai ter que aprender a usar as ferramentas né mas de alguma forma vai estar ligado com o profissional de TI com certeza eu acho já é assim já né eu acho lógico algumas áreas né mas você pode ser o biólogo de campo vamos dizer assim mas também tem espaço para o biólogo biólogo eu acho mas mesmo desse de campo eu acho que ainda vão ter vão utilizar essas ferramentas então vão ter que ter algum conhecimento de informática essa é a minha opinião posso estar errado tá mas eu acho que é isso entendi vamos só para a última pergunta agora que é da Raíssa Lima perguntando se o time de curadoria pretende ser expandido para o novo site e se eles pensam em fazer um time de curadoria voluntária uma boa pergunta boa pergunta eu acho que você pode fazer essa curadoria agora né com essa probabilidade de adicionar publicações da comunidade é uma forma de você fazer a curadoria também né mas isso é uma boa eu vou até comentar com o pessoal se existe isso daí mas eu não sei não mas eu não sei qual que é o plano se eles têm algum plano em relação a isso mas eu vou eu vou levantar a ideia tá mas eu acho que atualmente a forma eu quero contribuir é talvez seria é adicionando essas publicações aí relacionadas a uma proteína específica é uma forma de de contribuir bastante com a gente e na verdade é uma forma de contribuir com a comunidade uma vez você contribui com o Uniprot você contribui para uma comunidade gigante de usuários o nosso site é muito acessado tem 700 usuários simultâneos em média 24 horas tem em média 700 usuários lá fazendo busca fazendo pesquisa clicando simultaneamente que é outro desafio também para a gente a performance mas é uma boa pergunta viu eu vou eu vou levantar essa ideia para o pessoal se eles têm algum plano e e aí posso posso ver com eles sim mas nos sigam no Twitter tá no Twitter tem sempre eles sempre colocam algumas informações de proteínas as coisas novas que estão acontecendo como contribuir é lá na nossa plataforma de comunicação com a comunidade tá bom e tem também o Help pelo website você também pode entrar pelo Help e aí você interage mas a forma da gente interagir mais eficientemente com vocês é pelo Twitter mesmo que a gente tenta interagir com vocês tá bom beleza qualquer coisa se você for quando você souber da parte da curadoria e informar para a gente se puder informar para a gente que a gente vai estar comunicando as pessoas que tiverem interesse em saber mais sobre isso relembrando o Twitter da Uniprot twitter.com barra Uniprot tem os links aqui que estão na parte de perguntas também a gente pode estar disponibilizando para vocês que queiram saber mais sobre a plataforma e sobre também a parte do ABI também e Leonardo muito obrigado pela palestra mais uma vez ela foi incrível excelente e muito enriquecedora para muitas pessoas aqui acho que para todo mundo e a gente vai encerrar por aqui tá de novo pedimos desculpas pelo ocorrido da parte do slide porque acho que a internet tem problema de conexão a gente sabe que na pandemia essa parte de conexão aumentou muito a questão de demanda de uso e a gente sabe que pode acontecer esse tipo de problemas de novo pedimos desculpas pelo ocorrido a gente está encerrando aqui pelo turno da manhã lembrando que a palavra-chave de hoje pela manhã é Uniprot da presença e a gente vai voltar voltamos hoje às duas horas tá muito obrigado a todos e aí a gente